Música Não acredito que é isso Nossa, não, para Opa, e aí? Cara, você não imagina o que acabou de acontecer Me contaram uma história absurda Eu preciso muito te contar Espera aí, eu estava falando com o Caé, eu vou pôr ele aqui Oi, Cê, meu amorzinho Eu já estava achando que você tinha me abandonado Oi, meu amor, é lógico que eu nunca farei isso com você Você me conhece? Eu estou atrapalhando o casalzinho aí Você? Ainda não aceitou que a gente ganhou o Integra no passado, né? Ah, por favor, todo mundo sabe que a gente é Deca O Integra do ano passado era nosso de... Quê? Pera, por que você está adicionando o Caep? E aí, galera? Caep, a gente está tentando ensinar o Cã a contar a estrela Talvez eu acho que vocês possam ajudar, hein? Ah, legal, então Então, pera aí que eu vou chamar o Sec Que eles também precisam aprender Gente, depois a gente fala disso de estrela Eu tenho uma coisa para contar Fala aí, galera O que está rolando? E aí, Sec, a gente te chamou para dar uma aula De como conta estrela Eu não estou entendendo isso Também não Opa, pera aí, estão me ligando Já vou atender aqui, rapidão Alô? Sim, sou eu Puta merda, nem para colocar no mudo Como assim? Eu paguei isso lá em 2015 Não, tudo bem, mas Vocês podem me tirar do sistema de vocês, por favor? Estão me ligando toda semana Opa, voltei, foi mal Eita, está tudo bem? Você parece que é sério Ah, não, era só uma ligação chata de cobrança Era da receita? A gente não paga eles faz um tempo Deve ser da Vivo Não, pior, era dos mercenários mesmo Nossa, CAPS Faz anos que eu não escuto esse nome Como é que é? Fala, galera Caraca, mano Quase todos os CEAS aqui É diretório agora, é? É, não Se fosse isso, faltaria a IKEA e o CEA, né? Não Mas a IKEA é associação E o CE já raqueou a chamada, pô Você me encontrou? Tá, gente, mas se é assim Então bora colocar todo mundo de uma vez Nossa, mas só falta colocar intercambista também As chamadas Ah, não Ah, não, eles não Eles não Gente, vamos parar com isso? Que briga sem sentido Ai, caralho Por que vocês me expulsaram? Que prova que vocês têm? Ah, senta lá, ô, Crash Azul E aí, gente, eu tava resolvendo uma coisa aqui O que vocês querem? Ah, gente, tudo que eu sei É que o Khan tem uma puta fofoca pra contar Fofoca? Tipo, um W-O de Integra? Ah, calma lá, CMR É que assim, ó Aconteceu o seguinte Deve ser o bote que eles tão rodando Khan, você tá cortando Reinicia, Khan Gente, vocês não tão vendo? O gato se mexendo ali atrás Ai, gente Se o Khan for fofocar Eu vou ligar pra Adri Vai que a celular tem que ficar ouvindo também Meu celular tá tocando Calma aí, calma aí Gente, vocês não tão vendo o celular dela Vibrando ali na mesa? Ah, eles ainda acham que aí Que inocentes Ai, gente, eles não atenderam Acho que estão ocupados Mas e aí, o Khan Você vai contar ou não vai? É, conta, conta Beleza, mas vocês vão deixar eu falar? Vamos Tá Galera, é o seguinte Eu falei com o Ted E ele me contou O final da história do Mamãozinho Verde É incrível Nossa, conta aí Meu Deus Conta isso Então, ó O final mesmo da história Do Mamãozinho Verde É assim Mano, um dia pra fazer esse vídeo Foi muito pouco tempo Eu não vou conseguir terminar Eu vou mandar pra céu assim mesmo Isso é louco O final do Mamãozinho Verde É incrível mesmo, hein O final do Mamãozinho Verde